...série de livros que a gente vai lançar de Star Wars. Esse é o primeiro, a gente fechou um pacote pra lançar 19 livros do universo expandido de Star Wars em dois anos. E esse é o primeiro de muitos, a gente escolheu esse estrategicamente. Porque esse cara que tá aqui vai conversar com a gente, não sei se todos aqui sabem, ele é um mito na franquia Star Wars. Ele foi o cara que reavivou a franquia quando depois de 7 anos do último filme, e ninguém sabia ainda se os fãs estavam lá. Quando ele foi lançar esse livro, em 91, ele foi contatado pela Lucas Silva e testa-se a sequência oficial da trilogia original. Então esse foi, por muito tempo, o episódio 7 de verdade. Quando ele lançou esse livro, o livro vendeu 70 mil em uma semana, foi um grande sucesso. Muita gente não esperava e ele foi top de vendas, top de todas as listas. E isso reavivou o interesse de várias marcas de Star Wars e possibilitou os próximos filmes e tudo mais. Ele criou personagens, cidades, que apareceram nos filmes de Jorge Lucas, que apareceram em jogos e tudo mais. Então eu queria que vocês recebessem muito bem, com uma salva de palmas, para o time of the film. Eu vou começar fazendo algumas perguntas, e depois a gente vai abrir para outras, tá bom? O Timothy, bem-vindo. Hoje é o quinto dia do evento que a gente está fazendo. A gente ficou quatro dias na Comic-Con, você autografou interessantemente. Foram mais de 1.600 livros, já saiu em vários portais. Foi o grande sucesso da Comic-Con, a gente está extremamente feliz com isso. Como você está vendo um livro que você lançou há 25 anos atrás, recebendo essa receptividade, tanta gente aqui para te ver, e tantos autógrafos, tanta gente nova. Os brasileiros têm sido muito amorosos comigo, muito amigáveis. Eu estou muito feliz que vocês podem agora ler o meu livro em uma nova tradução. Então, estou ansioso para voltar para o Brasil em algum momento de novo. Legal, voltando a esses 25 anos atrás, como foi receber aquela ligação fatídica em 89, um autor já premiado de ficção científica, já reconhecido, recebendo uma ligação que milhares de pessoas queriam receber, e uma tamanha responsabilidade. Foi muito empolgante ter a chance de escrever um novo livro de Star Wars. Também foi muito aterrorizante. E porque essa foi a chance de escrever um livro que milhões de pessoas iriam ler. Se eu não fizesse isso de forma correta, todo mundo ia ficar bravo comigo. Mas foi uma grande oportunidade que eu sabia que eu tinha que abraçar. E isso foi o que aconteceu. E eu escrevi o livro e Star Wars tem sido muito bom desde então. Então, isso foi o que aconteceu. Eu escrevi o livro, os livros, e Star Wars vem crescendo desde então. Qual era o seu maior medo? Escrever no mundo já com regras estabelecidas, o tamanho do mundo? O que mais você realizou? Tem umas tremidas, eu vejo. Eu sabia que eu tinha que escrever algo que tivesse o mesmo gosto, que sentisse como nos filmes, como Star Wars, esse sabor a Star Wars. Eu tinha que capturar, entender o que fez do Han Solo, o Han Solo. O mesmo com Luke, Leia e os outros. Porque se o leitor não pudesse ouvir o Harrison Ford, Enquanto ele lia as palavras, se ele pudesse ouvir o Harrison Ford, O que eu estaria escrevendo não seria Star Wars, Mas uma aventura de dois caras chamados Han e Luke. Então, isso foi a parte mais aterrorizante, Que eu tinha que fazer com que aquilo, ao ler o livro, Você se sentisse como se estivesse no cinema. Como você foi muito bem sucedido nisso, Você trouxe um problema pra gente. Realmente, quando você lê os diálogos, Você ouve o Han, você ouve o Luke. E foi uma das grandes dificuldades da tradução, Manter esse feeling, você ouvir o Han e falar, Caramba, ele é o Han Solo. Como você tem uma boa história sobre isso? Como você escreveu os diálogos? Como você capturou esse feeling dos personagens? Uma das vantagens que eu tive, quando eu comecei a escrever esses livros, Alguns anos antes, eu tinha começado a gravar fitas de áudio nos livros pro filho dele. Dos filmes? Perdão, dos filmes pro filho dele. Então, por exemplo, quando ele viu o Mágico de Oz, por muitas vezes, A gente colocava o gravador de som do lado da caixa de som da TV. E a gente, nas viagens longas de carro, a gente podia tocar essas fitas pra ele. Ele podia ouvir a música, ouvir as vozes e visualizar o filme. E nós fizemos isso com todos os três filmes de Star Wars. Não importa quantas vezes eu tenha visto os filmes, Eu ouvi os filmes muito mais vezes. Então, quando eu comecei a escrever, Eu tinha já na minha cabeça como o Luke, o Leia e o Han falavam. Então, é porque eu os ouvi sem o visual, sem as imagens pra me distrair. Então, eu já tinha tudo isso na minha mente, E quando eu escrevi algo pra Han, Eu só sabia como ele ia soar. Eu já tinha isso na minha cabeça. Então, quando eu escrevia algo, por exemplo, pro Han, Eu já sabia como ia soar. Se você teve uma facilidade pra reproduzir os personagens famosos dos filmes, Você tinha uma ausência ali que era muito importante. Que era a ausência do vilão mais icônico da história da cultura pop. Um cara que até hoje ressoa. E era um grande desafio pra você construir um vilão que fosse tão importante, Uma ameaça tão aterrorizante quanto o Darth Vader. E você foi tão insucedido que o nome da trilogia acabou sendo nomeada a trilogia do Tron. É um personagem realmente aterrorizante. Você vai lendo e você vai gostando e ficando com medo dele ao mesmo tempo. Como foi a construção desse personagem? Junto a escrever um livro que se tivesse o sentimento, a sensação de Star Wars. Mas ao mesmo tempo eu não queria fazer a mesma coisa que o George Lucas fez. Tinha feito um Tentão. Então, não tinha Estrela da Morte. Sem Darth Vader, sem o Imperador. Então, eu pensei que tipo de vilão seria perigoso. O Darth Vader controlava as pessoas através do medo. O Imperador controlava as pessoas, manipulando-as e até matando-as. E eu pensei que um líder mais perigoso seria um líder que pudesse liderar pela lealdade. E dessa forma, os seus homens poderiam lutar por eles, mesmo que ele não estivesse atrás deles, observando o tempo inteiro em cima. Eu pensei que qualidades poderiam fazer ter um líder militar, um bom líder militar. Ele teria que ser muito inteligente, muito esperto. Ele teria que se preocupar com a sua tropa, com os seus soldados, que assim eles sabiam que não iam ser jogados numa batalha e iriam morrer de qualquer jeito. Ele teria que reconhecer quando ele estava perdendo e retroceder. e escolher um momento certo, um outro momento para a sua próxima batalha. Porque parece que o Imperador não gostava de aliens. Eu fiz dele um alien. Porque se o Imperador deu pra ele o cargo de Grão Almirante, é porque ele deveria ser muito bom. Mesmo não gostando de aliens, ele deu o cargo de Grão Almirante. Então, a partir disso, surgiu o Grão Almirante, o Tron. É muito simples. O Grão Almirante é um dos aspectos da trilogia que tem uma pegada mais realista, né? Ele foi baseado em líderes militares, você buscou inspirações. Mas isso está no livro inteiro. Todo livro é mais realista, embora ele tenha esse feeling de Star Wars. Isso foi uma coisa pensada, não foi? É um pouco mais realista. O que eu queria é assim, se eu não tenho o Imperador e o Darth Vader, eu não tenho alguém usando a força. Então, é mais realista na medida que o Tron não usa a força. Eu queria que o Luke, Leia e o Han enfrentassem um tipo de inimigo diferente. Essa parte realista também está na parte política, né? Uma coisa que o Império e a República, os rebeldes, estavam no filme quase como um background para as histórias humanas. Na sua, você traz problemas na República. Eles têm problemas de logística, problemas de... Coisas que você nunca imaginaria o George Lucas desenvolvendo um dos filmes. Isso também foi pensado? Como que surgiu? Ser justo com o George Lucas, eu tenho muito mais tempo e espaço em um livro do que ele tem em um filme. Eu tenho muito mais tempo e espaço em um livro do que ele tem em um filme. Então, eu posso falar de coisas do tipo logística, intrigas políticas... E ainda assim ter ação e aventura. E o que ele não pode fazer isso em um filme porque não tem tempo suficiente. Mas sim, uma das coisas que os escritor de ficção científica fazem é criar novas sociedades e culturas e explorar como isso funcionaria no mundo real. Uma das coisas que o escritor de ficção científica faz é criar novas culturas, sociedades e explorar como isso funcionaria no mundo real. Então, nós temos... Se você olhar para o mundo agora... Nós já temos problemas suficientes de diferentes culturas entenderem a si e conseguirem lidar. E isso seria muito mais difícil se você ainda tem aliens discutindo em diferentes culturas. Então, o nível de complexidade aumentaria muito bem. Então, isso foi parte do cenário, o pano de fundo que eu queria construir dentro das histórias. Vou em breve te perguntar sobre o que você espera do filme 7, que acho que é uma coisa que muita gente quer ouvir. Mas antes eu quero te perguntar o que você acha que faz de Star Wars Star Wars? Por que essa grandeza de uma franquia? Foi a primeira franquia que conseguiu construir todo esse universo. Star Wars é o tipo de história que as pessoas sempre contaram para as outras. Uma grande batalha do bem versus o mal. Então, as pessoas enfrentando situações impossíveis. Mas no seu coração, no fundo mesmo, a história é sobre pessoas. De um lado, sim, é sobre os rebeldes lutando contra o Império. Mas é realmente sobre Han, Luke e Leia lutando contra Darth Vader e o Imperador. E isso é, novamente, o que nós sempre nos contamos. Vamos lá atrás de milhares de anos. Então, isso é o que ele sempre contou. Sempre os seres humanos contaram um para o outro. Isso pode ir para trás milhares de anos. Por exemplo, a Ilíada de Homer, o poeta grego Homer. É sobre a guerra de Troia. Então, isso é focado em Aquiles, em Hector, em Odysseus. Então, isso é focado em Aquiles, em Hector, em Odysseus. É sobre os indivíduos, pessoas no meio da batalha que estão tentando fazer a diferença. O Star Wars é sobre esperança, batalha, lealdade, medo, amizade, amor, sacrifício. Isso é algo que todo mundo entende. É por isso que é tão famoso, tão popular nos Estados Unidos como é no Brasil. ou na Índia, ou no Japão. Ou na Índia, ou no Japão. Todo lugar. E eu acho que esse tipo de história é por isso que vai durar para sempre. Muito legal essa resposta. É... Voltando aos livros do Universo Expandido, Você quase que começou essa nova fase, a fase importante do Universo Expandido. Escreveu dez livros. Como você vê o Universo Expandido e como você vê a descandonização? Boa sorte para produzir. Escreve o Universo Expandido e como você vê o Universo Expandido e como você vê o Universo Expandido. Bom, vou explicar para quem não sabe o que é a canonização. Todos os livros durante muito tempo foram oficiais da Lucasfilm. Eram livros oficializados. Eram realmente todos de uma parte do mesmo universo. A Disney comprou Star Wars há alguns anos atrás e, como eles vão fazer novos filmes, eles colocaram todos essa tarja de Legends. Eles falaram, não é que não vale mais, é que agora a gente não é obrigado a respeitar isso. E aí, como ele fundou praticamente esse universo expandido, eu queria saber como eles vêem isso. Sabe o que são os trens elétricos, o trenzinho elétrico? O Star Wars é como se fosse um grande trenzinho elétrico, composto de um trem elétrico. George Lucas colocou vários trilhos, várias casinhas, várias árvores. E os escritores do universo expandido adicionaram mais pessoas e mais eventos. Então, os escritores do universo expandido adicionaram mais trilhas, mais casinhas, mais árvores, mais pessoas. Ficou um pouco cheio, um pouco lotado. Porque a Disney não sabia direito o que eles queriam fazer nos filmes. Eles resolveram pegar todas as casinhas, as árvores, as pessoas que não foi o George Lucas que colocou lá. e colocar todos eles num armário. Então, agora eles podem, eles mesmos, colocar novas casinhas, novas casas, novas pessoas, e colocar o que eles acham que se encaixa dentro da história, adicionado ao que o George Lucas fez. Mas, isso não significa que eles não podem ir lá no armário, e pegar algumas peças, ou algumas casas, algumas pessoas, e adicionar tudo isso de novo para todo esse cenário do trenzinho. E a gente sabe que muitas vezes eles fazem isso, eles pegam elementos do universo expandido e colocam nos filmes. Então, o sabre de luz duplo do Darth Maul Então, o sabre de luz duplo do Darth Maul Foi algo que eu criou na trilogia Tron. Foi algo que ele criou na trilogia Tron. O que exatamente eles estão fazendo e vão fazer, a gente não tem a menor ideia. A gente vai saber isso duas horas depois que a gente olhar na tela. Muito tempo atrás, uma galáxia muito, muito distante. E você, como fã, como escritor também, o que você está esperando do próximo filme? A falta de George Lucas ali, vai ser sentida? Nós temos a menor ideia do que esperar. Nós temos a menor ideia do que esperar. Mesmo que o George Lucas tenha vendido a Lucasfilm para a Disney, isso não significa que eles não vão conversar com ele. Tudo que a gente sabe é que tem rumores por aí, mas que dois deles estão errados. Dois de os rumores estão corretos. Mas nós não sabemos qual dos dois. Acho que agora a gente vai abrir para perguntas. Eu não sei como fazer, eu vou andando e... Eu pude ler, há mais de 20 anos atrás, a trilogia de Tron. O seu impacto que isso teve na época. Eu queria saber se o principal, sobre a guerra dos...